Fala pessoal, como é que vocês tão, mano? Belezinha de A a Z pra vocês, hoje é VEGAR, mano. Tô fazendo com colheita, fechou? É nóis, véi. É nóis mesmo, véi. Tamo junto. Vamos lá, começar no hatch. Que é nóis. E lá vamos nóis. Meu Deus, eu demorei a sair da base também, timinha. Meu Deus, nóis dois tá lascado, véi. Eu demorei a sair da base também, velho. Nóis dois tá lascado, fi. Nóis dois tá lascado. Nóis lascou, lascado. A mandigolinha tá com o bolinho, bora lá. Eu vou ter que golpear isso aqui e cipar, não, chat? Ok. Bom invade. É assim que vão pegar gold? Seus comandos me cansam. Moiou, viu, tibinha. Moiou, véi. Eu vou me lascar. É um KZ, véi. Arroba e treta com o cara, véi. Moiou, moiou, véi. Vou ter que bombar, véi. Moiou, 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 chat. Moiou, o bagulho é louco. Se ele vier aqui, eu tô lascado. Eu tô sem golpear, véi. Eu não posso te ajudar, não, véi. Você se lascou aí também? Eu lasquei aqui também, véi. Vou usar prisão aqui então pra travar o blue, véi. Senão eu vou me lascar. Quer ajuda aí? Seria legal, véi. Porque aqui tá... Moiou, moiou o pé do macaco. Não, parece que tá bolo. Ah, o KZ está aí. Eu não posso te ajudar, não, véi. Eles caíram nesse bicho, véi. Sério, véi. Nossa, se lascou porque revelou você, véi. Revelou ou não? Revelou ou não? KZ, você tá por fora. Relaxa, chat. Ele fez três campos mesmo ele não pegando o meu head? É, complicada, né? Complicado, complicado. Isso, ele deve estar vindo aqui, véi. Mesmo se eu mandar... Ele tá aí, ele tá aí? Tá bom. Vou fazer a longage. Matei, 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 matei. Socorro, socorro dela. Socorro, socorro dela. Socorro, meu amigo. Esse é o filho... Não me xinga que eu sou nenê. Eu sou nenê, véi. Eu sou nenê. Você é nenê? Ele vai dar bem? Ele vai dar bem? Gugu dadá. O que tem um minion aqui? Gugu dadá. Ah, era a Nico. É a Nico, vai, bobão. É a Nico, é a Nico, é a Nico. É ela, é ela. É a Nico. É a Nico, sim. É a Nico, pô. Ela tá transformada em Minion. Será que eu vou cair no bait da Nico, véi? Vai. Toma, otário. Para de mandar sinal pra mim, véi. Eu tô atrás. Não manda sinal pra mim, não, morfético. Ah, mano. Olha o Zoginatina em mim, né, velho? Ô, meu pai! Por que, Brasil? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É, o dela tá moeando o pé do macaco pra você, véi. Você tá tomando o pé. Tá moeando o pé disso aqui, não, meu filhão. Pelo amor de Deus. Pode invadir pra fazer o que quiser, louco. Vocês coitado aí, véi. Posso subir aí, na mandinga? Ele tá sem flecha. Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Não interessa quem pegue a kill, tá? Eu tô de veiga, pelo amor de Deus, véi. Mas eu tô sem maná. Não tem problema. Opa! Aí tá no dole, ó dole. Nossa, o cara tava aqui, rodela. Nossa, que maluco bobo, hein, véi. Aí, nós tomamos lá com a simbolinha, vamos lá. Ele tava aí mesmo, na mandinga, hein, véi. Tava no bait, hein, mano. É, viu, velho? É isso. Tem um gol de... Tem um gol de... Também, se não deu dano no cara, parece que você tá fazendo massagem dele. Você me trata muito mal, cê sabia? Ah, eu quero que você... Ele tá aqui, ele tá aqui, entra aí, entra aí. Ele tá lá no bot, tá lá no bot. Não, que ela é ali, pô. Tem três caziques. Fala, tu basti. O cara tava aqui no top, já tá lá no bot, véi. E aí? Ele gastou flash, hein, mano? Tá safe. Mano, eu preciso só farmar, pegar uma killzinha em algum lugar e eu volto pro game, véi. Ah, velho, olha isso aí, velho. Olha o dano que o cara me deu. Vai, morre, morre, morre. Mentira, eu acertei a lâmina. Olha a vida dele, Rosalinha. Dá um peido lá nele. Vai, Deus. Ah, 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 ah. Oh, desresentou aqui, véi. Pode bichar o saco, véi. Nós tá... Tá tomando muita cacinha bolímbola lá, véi. Mano, relaxa aqui. É vega, velho. Ela vai voltar pro game, véi. Padrão, véi. Ah, o cara teve muita sorte, velho. Só farmar. Só farmar, chat. Eu mesmo vou farmar que alguém não é. Ela já deu muito azar. O Kaze que se me encampou, a dela não faz nada nesse jogo. Ah, também errou. Vou ficar farmando, tá? Mano, mate esse cara, pelo amor de Deus, véi. Você não pode fazer arato, mas eu preciso, véi. Sinto muito. Você que se vê sem arato. Tá bom, tô pegando colheita. Vou voltar de base, véi. Vamos lá. Botinha e isso. Tá bom. Meu Deus, o Ofélio os matou, véi. O Ofélio os bom, né? O quê? O que? Você leva, né? Só cuidar, né? É bom bosta nenhuma. Ele tinha Ignatio e ele me matou, véi. Mas ele... Mano, relaxa. Você quer ver esse cara aqui, esse cara, esse cara, esse cara aqui morrer pra mim em um W? Eu quero ver. Vai acontecer nesse jogo, véi. Eu quero ver, então. Você tem que provar o que você fala. Você é um homem ou você é um rato? Eu vou no top em 15 segundos eu tô top, tá? Ele tá sem, véi. Nossa, se você expulsar ele, eu tô lascado, véi. Não, ele sai... Ele vai sair, véi. Era o momento dele sair. Ah, é? Ele tá sem mano, véi. Ele puxou, véi. Vai sair. Tá dentro do Aralto. Tá dentro do Aralto. Kazix dentro do Aralto. Ele tá no Aralto. Ele tá no Aralto. Não, ele tá no Aralto. Você tá no Aralto. Mas eu não posso fazer Aralto, e aí? Não, mas não faz, só cancel. O sofrimento, o esforço. Cadê esse mardito, véi? Cadê esse mardito, véi? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Vem, 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 vem. Mata! Meu Deus do céu. Eu não vou deixar mais aqui pra ninguém, véi. Mano, eu otei pra tentar... Fica quieto, eu tô tentando, véi. Eu tô fraco ainda. Se acalma, véi. Mata, doido. Solta essas magias que Deus te deu, véi. Deus te deu cinco dedos gordos pra você soltar magia, véi. Mano, tá difícil pra mim. Tá difícil pra mim. Se acalma, véi. Tá difícil pra mim, véi. Os caras me fez gastar o golper no red lá, véi. Não era pra ter gasto. Os caras me prejudicou. Eu tô sendo prejudicado nisso aí. Tibinha, só dá... Ô, Rodelo, explica pra eles o que faz o contra-ataque do Jax aí, Rodelo. Fazendo, por favor. Ele tá te zoando. Não tem como dar o contra-ataque no cara, véi. Pra que eu não te dar ideia pra esses malucos loucos, véi. Bom, tá começando a ficar melhor pra fazer a jungle. Tá começando a ficar melhor. Graças a Deus. Você pegou aqui ou ali ou foi eu? Foi eu, Rodelo. Foi eu, foi eu, foi eu. Ah, então tá Orph. Tá Orph. Não, tá suave, pô. Relaxa. Você pegou aqui ou tá Orph? Eu tô só escalando, Vitor. Tô só escalando. Tá difícil? Tá difícil. Não, tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou gankar pela lane, véi. Eu vou gankar pela lane, Tibinha. Um aliado foi... Meu Deus. É, ah, ele já tá com essa aqui, ó. Você é doido, 500 de dano numa pancada, véi. Que isso. E agora a Tibira vai perder o game, véi, desse jeito aí? É, véi, mas você fica forte, viu? Porque eu já morri cinco vezes. O cara me campou, você não me deu um gank e bão. Mano, puxa essa bosta, véi. Mano, que vontade de pegar e rebentar essa way, véi. Que vontade de chegar e rebentar essa wave, véi. Que vontade, véi. Não é possível um negócio desse, não, véi. Eu vou dormir, véi. Boa noite, você vai rodando até amanhã. Chega, chega, véi. Mano, relaxa, filho. Eu vou voltar pro jogo. Tchau, tchau. Vou dormir, vou jogar sem eu. Quero ver. Tá tiltado, véi. Tá tiltado, véi. Mano, não é possível isso, não, véi. Olha lá. É isso. Não, não é possível isso aí, mano. O caso que você veio por trás aqui, deu pra ver. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Você vai, você vai, você vai. Eu pego. Ah, véi. Vou tentar, véi. Não garanto nada você jogar com isso aqui. Vai, vai, vai. Pera aí. Deu, deu. Ela tinha ult ainda, é isso mesmo? O Jacques tá vindo. O Jacques tá vindo. A mulher tinha ult ainda, doido. Não, o Jacques tá vindo. O Cazique tá lá no bot, ó. Não tem, nunca tem ward lá. O Cazique tá gankando toda vez dá certo lá. Toda hora ele vai lá, ele consegue gankar, mano. Não tem uma ward lá, véi. O que é isso, doido? O cara me deu um dive, velho. Mano, o que é isso que eu... Vai, mata você, véi. Nossa senhora, deu muito ruim, véi. Meu Deus do céu, véi. Meu, eu sou lá. Tó, tô, 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 tô. Ai, não. Só que o ratinho te salvou, véi. Agradece o rato aí, ó. Mano, ninguém morre nessa porra. Vai te fuder, gordinho. Ninguém morre nessa merda. Eu vou rebentar eles no meio, véi. Eu fechei aqui o de Lourdes. Toma. Quem? A Ashe falou comigo? Não quero papo com a Ashe, não, véi. Fui com o cara no bot pela lane, né? O cara... O cara... Friseou a rota, assim, imbecil. Ao invés de puxar e dar B, puxar e dar B, puxar e dar B. Mano, olha a vida do cara, véi. Mano, não pega, vai fugir. Só vai reto, vai reto, vai reto que ele vai fugir. Deixa o resetar. Como é que esse cara tá de item no top? Tá, ele já foi o AD. Acho que a gente consegue matar, não? Então você sim, eu não. Ah, nós dois sim. Nós dois sim. Não, já vem pra cá. Olha que desgreta de sapo. Seu pai, olha a desgreta. Seu pai tá arrebentando a bola do balão. Fica escondido aqui, rapaz. Fica aqui no matinho ali. Calma, velho. O cara tá level 11. Você acalma, velho. Puxa essa bosta, véi. Para tirar. Meu Deus. A Niko tá aqui, véi. E aí? Fica aí, fica aí. Fica aí, que eu vou puxar aí. Ele vai vir, né? Cadê ele? Cadê ele? Fica aí, fica aí. Fica aí. Vai. Meu Deus, morreu. Morreu. Que raiva, moleque. Mas que raiva, velho. Você tem que fazer glace eterna, véi. Glace eterna. Mano, eu fui mandar magia na mulher. O cara do nada andou pro lado, véi. Eu falei, essa puta. Esse zé que tá vindo sem vida. Tá vindo sem vida. É o cacete, fi. Como é que... Não, vou mandar um quesinho. Vou mandar um quesinho. Não, não. Ela fica com a vida de quem ela copiou, véi. Vai. Eu queria mandar um quesinho nela. Eu ia dar mó danão nela, véi. Mano, eu não vou desistir desse jogo, véi. Eu ia desistir, mas eu não vou desistir, mano. Ah, esse cara tá trolando. Já era, já era. E agora eu fico rico. Já era. Pega aqui o dele, véi. Pelo amor de Deus. Consiga um dinheiro aí, véi. Pelo amor de Deus. Consiga um dinheiro aí, véi. Vai. Vai. Carrega eu, véi. Eu te pago pra isso. Vai, vai, vai. Mano, olha esse cara. Olha esse cara, esse imbecil. Rebenta aí no meio, véi. Ei, vou falar verdade. Dá pra ganhar isso aqui, viu? Lógico que dá pra ganhar. Lógico que dá pra ganhar, filho. Tá maluco? É, tá fudei lá, véi. Tô ali, cara. Eu nem de suporte, véi. Dá pra ganhar, véi. Isso, vai farmando. Vai farmando. Não é... Oi, amor. Que? Tô gravando. Segura aí. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Mano, olha não, Sol. Olha não, Sol. Você tem vida pra caceta. Por que você tá com medo de jogar, irmãozinho? Ai, velho. Vai, velho. Vá aqui, velho. Uoooooooooooooo Uoooooooooo Fica amoscando aí, fica Tá amoscando aí, seus bocó Tô chegando aí, segura Meu Deus, o tibia vai morrer Ah, legal, né? Legal, né? Legal, né, velho? Legal, né? Tibinha Falou demais pra quem tá perdendo base Você, você é minha fonte de kill Mano, o tibia tá 1 barra 8 Ô tibia, vamos querer, por favor, velho Ah, velho, não deu, né, velho? Você feedou uma, ela feedou essa A outra, você não fez nada Ah, mas eu continuei Eu comecei, né? Eu comecei coisa, né, velho? Eu comecei atrás Eu comecei depois também E aí? E eu fui lágar 3 vezes E eu fui lágar 3 vezes Igual aqui, sabe que ele está no barão? É, estou aqui, velho Estou não, estou não, estou não Eu só estou com medo de andar na jungle, né? Tem um ar aqui Tem um ar aí, cuidado O cacique, ele me explode, velho Fonte de kill Ah, o cara pegou meu blue Encapetado Cadê o action, hein? Será que ele está no mid? Oi, Tibinha Oi, o cara está subindo O cara está subindo O action E aí, eu fico ou não? Eu estou com o C Eu estou com o C, filho Cadê ele? Ah, rapaz Se pega essa prisão lá E mata, hein, velho Oito segundos eu tenho E o cacique está lá na jungle Lá na minha jungle O cacique está level 11, velho Está low level 11, velho E o dragão, pô, 40 Já fizeram dois, mano Tentando chegar Tentando chegar A Nico estava aqui, velho A Nico era um milho A Nico era um milho A Nico era um milho? Mas não tem milho aqui? A Minion Ah, o Nico Era um milho Eu achando que ele estava sozinho, velho Que roubo, velho Que coisa mais roubada isso aí, viu Eu fui tudo felizinho Eu peguei ele Eu fui enganado, doido Olha lá, o dragão, o dragão, o dragão Cara, como é que você perdeu para esse Jack? Você está de sacanagem, velho Dragão, o dragão Molecão, você é auto-ataque Parece que você não dá auto-ataque, né? Parece que você salta magia, né? Então, eu dou magia Você dá auto-ataque aí Ele dá a conta Não, o Jack está ganhando o jogo agora, né? Não, e o Kha'Zix pulou errado aqui Você perdeu para isso? E aí? Mas ele não veio uma vez para cima de mim no V1 Ele está com medo de mim Ai, o cara está rico O que é isso? O cara renasceu três, velho O Kha'Zix está vindo em mim Ele está invisível aqui Ele está aqui? Vai Ai, ele subiu, ele subiu, ele subiu Ai, ele deixou ele passar, velho Cara, eles vão fazer barão, velho Ajuda, ajuda, meu irmão Eles são aqui na minha jungle, filho Ela flechou, velho Nossa senhora Dá uma prisãozinha Ai, nossa Os dois usários, beleza O dela vai chegar Flechou Mano, será que ele tinha reloginho também? Ele está de zona, velho Ai, meu pai Por que, Brasil? Vai, rato Vai, rato Maldito Ele é suporte Meu, o rato vai morrer Eu acho que dá pra ter esperado um pouquinho mais do meu zonias Eu te vim, eu trolei Dá pra ter esperado um pouquinho mais do meu zonias, chat O que é isso, rato? Puxa, 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 filho Puxa, você está apê Não zonias, você matou no Jax? Eu acho que eu não matava ele ali, não, velho Eu acho que eu matava sim No smite? Azul? É, acho que sim X, não Primo, victoria Cuidado aí, Rodela Cuidado aí, que o Jax planta aí Cuidado aí Deixa eu puxar aqui, né Posso puxar? Pode, pode, pode Não tem wide no game Você percebeu isso aí já, velho? É, eu vou Eu vou pegar teu bloqueio, velho Porque ele está vindo roubar Vamos pegar, vamos pegar, filho O trem está feio O trem está feio Vamos pegar Socorro, socorro Socorro, ele está vindo Alguém me ajuda, velho Mata ele ali, mata ele ali Isso Pega triple, triple Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê aí! Fui! Penta, 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 penta. Agora vamos segurar, viu? Vamos segurar o joguinho. Acabou, tá? Tô com seis mil na bag. Mentira, eu tô com três só pra mentir mesmo pra ele ficar meio doido. Bora, 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 velho. Bora, eu tô forte. Mano, confia em mim, velho. Eu confio na minha mãe, no meu pai, no meu pai. É o último momento que eu confio. E esse barão aí, velho? Eles vão no dragão. Você quer começar o barão na hora que começarem ou quer pegar o dragão? Olha, eles tão guardando ali. A gente pode... Ok, ele tá, ele tá indo, ele tá indo. Eu acho que tem que ir no dragão. A gente luta fácil no dragão. Eu tô indo. Eu vou terminar o item. Eu vou terminar o item. Pera aí que eu tô com o coração gelado, velho. Eu vou fazer tanque. O que eu ganho é o Maia, velho. Eu tô muito ruim pra esse aqui. Aí, deu. Deu item. Deu item. Deu item. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Ai, não vai dar tempo, velho. Coração gelado. Coração gelado. Aí. Ai, se tivesse matado esse cara, velho, era GG a rodela. Tem que guardar lá, velho. Com seus olhos. Ai, tomei a ult, velho. Não, não, não. Tá bom. O Jackson morreu. Vocês têm que ganhar isso aí. É obrigação de vocês ganharem isso, velho. Ah, eu vou ganhar com, velho. Cadê o dano da orelha não só? Pelo amor de Deus. Faz o dragão. Ah, já fiz zero. O que a gente tá fazendo aqui no Farma? Não faz nada. O peso morto do caralho. Renato Express. Peso morto, velho. É Express mesmo. Entrega rápida. Que maluco ruim. Tá com dois biscoitos até agora, velho. Vem dessa merda. Esse biscoito doido. Esse biscoito doido tá vivo, velho. Por que ele tá vivo? Ah, o Axe matou. O Gokushan, velho. Ah, velho. Eu tô jogando com a bunda, velho. Cara, Ashe é muito ruim esse cara de Ashe. Na moral mesmo. É um... Isso é uma diarreia, fi. Isso aí é uma diarreia jogando. Eu não fechei em segundo item? Eu fechei, claro. Ué, não... Eles estão no barão, velho. O rato não guarda lá? Na terra não botou uma guarda, velho. Como é que eu vou lá pegar? Não pega. Ele poderia estar lá invisível, tá ligado? Pra guardar lá. É isso, agora sai. É isso, agora sai. Oh, velho. Se você tivesse feito a Glassa Eterna, você rebentar. Ah, cuidado, velho. Cuidado. Cuidado. Meu Deus, eu olhei o Kha'Zix jogando, velho. Flashou, flashou. Vai lá pro top, vai lá pro top. Flashou, flashou. Flashou. Vai lá pro top. Os caras é muito ruim. Não, não pode perder isso aqui, velho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Ué, eu vou... Você mata isso aí, velho. Ah, ó. O Aranjo já matou. Fechei Rabadon? Não. Não, vai ganhar esse jogo, velho. Você viu que eu puxei o... Eu chopei o... Não, não quebrou... Não, tem todas as torres, velho. Você percebeu, né? É que assim, entendeu, Rodela? A torre é forte no xadrez, entendeu? Ela mexe pros lados, velho. Aí é complicado, velho. Entendeu? Dê, dê, dê. Ela vai pra cima. Pô... Falei que você era a minha fonte de kill. Ah, velho, sai daqui, velho. Eu já não tô valendo um real furado, velho. Sai daqui, cara. Sai daqui, seus imbecil. Leva esse bot lane, velho. Eu queria levar a torre. Você falou pra mim. Tinha, melhor levar uma torre. Eu falei, essa torre eu levo. Pô, pelo amor de Deus, velho. Leva esse item, velho. Dá dois hits lá na torre, velho. Pelo amor de Deus. Não, eu preciso voltar a base. Tô de Rabadon. Pô, se acalma um pouco, velho. Só se acalma, velho. Ah, velho. Se acalmar o quê? Se fosse pra se acalmar, eu tomava Rivotril e não jogava League of Legends, né, meu parça? Pô. Pensa um pouco, velho. Vou citar o Wave aqui. Ah, não. O Wave já tá lá. Tô louco. Eu realmente tô ficando louco. Me passou o Wave aqui. Vai ter que pegar esse dragão. Vai ter que pegar esse dragão. Não, relaxa que não tem muita defesa mágica lá, velho. Só um... Ai, não desce, não desce, não desce. A horda é lá, a horda é lá. Oh, meu Deus do céu, velho. Vai, eles vão conversar agora, velho. Ai, meu Deus do céu, o babulho aqui pegando o dragão, velho. Mano, esse Jack jogando, velho. Vai morrer todo mundo, velho. Toma, desgraçado. Nossa Senhora. Você sabe quanto mais AP é mais grande essa bolinha, do... Mano, você tá 3 barra 14, seu desgranhento, velho. Você não reclama de mim, senão você vai ver, velho. Fala um A pra você ver. Fala um A pra você ver. Fala. Nós é amigo, não quita, velho. Fala um A. O quê? Você volte agora, desgranhento. Alô? Alô? Meu Deus, o gordinho fomentou o pé, o gordinho. É mentira, ele vai voltar, velho. É possível. É bom, meu. Começa a suar frio aí, ó. Fio da mano. Vai, velho. Esse aqui é o jogo da vida, velho. É o jogo da vida isso aqui. É, você tem sorte que eu não sou tóxico, velho. Você tem sorte. Vai na mão aí, né? Você tem sorte que você é meu amigo, velho. Eu sou a front-line, fio. Eu sou a front-line. Você reclama comigo pra você ver. Mano, eu já tô full build. Eu quero saber quando que meu time vai pegar. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro. Sai daí, sai daí. Tem um jeque pelo lado, velho. Salvei? 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 Talvez, salvei ou não? Ai, eu morri, mas você salvei, não? Talvez? Mano, é nóis, é nóis. Nós, amigo. Eu puxei ele bem na hora pra você, velho. Meu Deus, o cara matou pela parede, velho. É nóis, é o GG. Não, não é GG, não. Não, não é GG, não. Barão, barão, barão. É GG, não. Barão, 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 barão. Amanhã vai nascer 10 segundos. Os comandos me cansam. Dá GG, dá GG, doido, dá GG. Dá GG, dá GG. Doido, dá GG, dá GG. Meu Deus, olha, não morreu. Ai! Que coisa feia, velho. Não, espera dois segundos. Ah, por que você não me avisa, Gordinho? Eu tô desesperado, tô no desespero aqui, velho. Não, tá bom, tá bom. Eu não tô fazendo nada, velho. Ó, nóis é amigo, né? Mesmo se eu morrer bastante assim, você não vai ficar bravo comigo, não, né? Nóis não, nós é amigo, velho. Tá louco? Ó, você não... É, é, eu peço perdão, Rafa. Reacadencei demais. Morri muito. Tô fidando que nem um satanai. Vou dar B. Meu Deus do céu, não aguento mais fechar item aqui, velho. Lembre-se que quando a gente fez os nossos votos na doença, na saúde, velho. 1674 de AP. Mano, e ai, acho que tem três itens, velho. Em 38 minutos. É, esses caras que tem três itens, velho. É muito ruim, velho. Vai, com isso aí que tem dois aqui no top, velho. Eu vou morrer, velho. É nóis. Eu vou enrolar, viu? Eu vou enrolar. Ah, vou enrolar o quê, velho? Eu tô morrendo mais do que... Mano, o cara tá puxando o mid. O cara tá puxando o mid, velho. Vai junto, velho. Eu vou junto, fazer o quê? Cuidado, velho. Se morrer todo mundo agora... Não, o Jack tá dando bem agora. Vai, tá valendo. Leva a torre e sai, velho. Porque tem dragão. Eu vou voltar pra na torre, eu levo de uma vez, ó. Leva, leva, leva lá. Leva, leva, leva lá. Ih! Tu volta, 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 volta pra dragão. Sai, sai. Reorganiza. Tem um monte de cara puxando bola. Mano, o Jack não tá aqui. Dá pra dar GG. Não dá, não? Dá. Dá. Dá pra dar GG, doido. O amigo tá no bote. O Jax voltou. O Jax voltou. O Jax voltou? É. Morreu, 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 morreu. Morreu, 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 velho. Eu só vou defender aqui até vocês morrem. Não, não, o cara morreu, o cara morreu. Oi, o Jax morreu. Não morreu, o Jax, não morreu. Ah, o cara reviveu os caras. Meu Deus, velho, ali que flashou, velho. Mano, a mulher, o cara reviveu tudo. Mano, não era pra ter que puxar do mid. É porque essa Ashe, esses caras que eu ruxo no mid, mas não era pra ruxar o mid. Eu só fui porque eles foram. Mano, se eu não for, aí eles morrem de vez. Nossa, reviveu todo mundo, velho. Mano. Deixa eles fazerem isso. Sai daí. Não, sai daí, sai daí. Sai daí, velho. Olha o Zidre do Jax, é horrível, velho. Não vai matar todo mundo. Ele tá com a força da natureza. Vamos, rush mid. A gente ganha a luta. Mano, na moral, se fizer o arame, a gente ganha, a gente tá mais forte, Binha. Sem brincadeira. Pera, pera aí, eu terminei o it, velho. Falta só, quer dizer, 400 de gold. Pera aí. Você não quer esperar o barão, não, né? É, todo mundo mid. Eu acho que a gente ganha a luta mid, velho. Na moral, mesmo. Você acha que ele ganha? Eu acho. Então, bora. Você não acha, não, que a gente ganha? Eu não sei, velho. Eu vou dar a opinião desse jogo, que eu tô 3,16. Ah, velho, o cara tá aqui, velho. Ah, Nico. Matei o Kha'Zix, tá? Nice, limão. É, rodela. Matei o outro aqui. O pai é demais. O pai é demais. Deixa o like a nós. É eu mesmo. É eu mesmo. É eu mesmo, filho. É eu. Vai, vai, vai. Ele tá aqui. Tem um Jaxarigo aqui. Dá GG que eu vou fugir, velho. Eu tô de coraça, filho. Eu tô de coraça, filho. Eu vou dar GG, vou dar GG, vou dar GG. Dá GG, dá GG, ele flechou. Ele flechou, ele tá com a Aurelio, velho. Mata o Manico, velho. Só tem você aí. Dá GG, doido. O Jaxarigo tá dando bem agora. Dá GG, dá GG que eu findei. Vai, filho. Falou. Aqui é eu. Tá aí, rapaziada. Dando total pra vocês aí de veigão. Se vocês curtiram a gameplay, deixa o like. Se inscreve no canal. A rede de sucesso tá aqui embaixo na tela. E rodil.leve pra assistir ao vivo. E é nóis, mano. Valeu. E aí, da também. E aí, 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 aí.